Ah não, já é pistol! A gente já acabou. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade, diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entra agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a cal. Caramba, o Art já puxou teco-teco. Tá metendo um louco aí em mim. Então toma, 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 toma. Ah, que... É humilde, humilde. É isso? Humilde, desculpa por matar mais que um ali. Caramba. A situação tá dura, velho. MBR, agora o CTR lá. 11 a 5. 11 a 5. Cara. Beleza, Tchelo. Que beleza. Pô, tá legal isso daqui, né? Ontem a gente assistiu a Fúria. Assistimos. A Fúria ganhou. Depende do que quer ganhar, tá ligado, velho? Porque ganhou o mapa, ganhou conhecimento, ganhou, tá ligado? Bastante coisa. Mas principalmente de mim. Ontem, você tava assistindo? Eu vou perceber que a Fúria no começo do primeiro momento tá acontecendo. Cuidado. 4x4. O cacerado consegue uma kill. O comp, né? Nossa. O Yuri tomou ali um... Pega pra lá. Hum, nossa, não sei como não acertou. Como não acertou. Fala em compreendimento. Ai, olha aí o cheat. O cheat, velho. O sad cheat. O bomba é deles. C4 de plantada. Caramba, velho. 4x1. Sexto round aí. 25 segundos. Já tomou mostrando. C4 aqui. C4 aqui. Guardou. Deus. Beleza, velho. E minha? Nós vem pra ser campeão. Então, hein? Comenta aí, rapaziada. Aurora. 13. Zúria. 16. Zúria. Zúria de Robin, Avid, Jay Zarr, Pupcake e Zen. A Aurora já está eliminada aí também da competição, velho. É, a Aurora é duro. E ele ainda comprando um round que não tinha AWP, o time do TS. Pois é. Ele está guardando desde lá. Olha o Fallen, desligando os monitores. O Yuri ali, ó, aproveitando. Olha o Fallen. Toma aí, a casa, professor. Ah, eu não sou de passar muito pano não, velho e minha. É. Mas eu vou dar o meu veredito aqui. Sim, os times que eu perdi. Toma aí, ó. Oi. Celo. Dá nele. Dá nele, Celo. Dá nele, Celo. Ele é perigoso. Pede shit. Toma esse He, então. O que é pior, tá ligado? Cacerato. Cacerato. Perdeça. Zero time estranho. Não serve feito com um, você queria dois? É, porra. Caramba, velho. Dá, pensa até, escuta, não estava familiarizado que a selva está tão dura, tá ligado? Está tão dura, velho. Tipo assim, pelo andar da carruagem, só da Fúria ter vencido o primeiro jogo, já coloca a Fúria numa outra pra direira, tá ligado, Liminha? Já coloca a Fúria do tipo assim. Ó, calma lá, calma lá, esse ano nós vem pra brigar. Olha aí o professor, olha aí o professor. Oito a dois. Beleza, professor, beleza, professor. Beleza. Dá uma olhadinha aqui. Ah, eu estava precisando disso aqui, viu, Liminha? A Fúria dando uma espancada legal, velho. Porra. Ó lá, ó. Ó, Sprout passou. Ó, ó. Vem. Vem. Aqui já está tranquilo com a AX2. Agora foi de base. Olha aí o Fallen. Três kills já pro professor. O que é que tem que fazer? É só o Saizus. O Taizio. O Império. E já era 9 a 2. Que beleza, hein? Opa, opa. Calma, calma. Ó, calma. Ó, calma. Salve Fredrão, mano. Obrigado pelos 10 meses. O Zé Osais vai chegando. Falem também. Vem aí até que pego. O Zé Osais vai chegando. Opa, opa. Olha o Arty. Olha o Arty. Ele já pediu desculpa. Tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Quem tá chegando agora aí, o Arty já explicou a situação. Aki fechou a live chorando. Os caras que ele não é alastro. É apenas aí necessidade. Aí complicou, né? Falem. Olha aí. Beleza. Que beleza. Ali no fora, o outro provavelmente tem que ficar na rampa. Olha aí. Não, a gente quer ser o Arty. Não é? Vai ter a W. É, cara. Isso não é pano, rapaziada. Tá ligado? É uma scout automática, velho. Ele tá matando pra caralho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tem um negócio do CS que eu falo pra vocês, velho. Por que que a MP, foda-se, é uma arma de pró e a P90 é uma arma de Newby, tá ligado? Porque você começou a jogar de P90. Por que que a WP é uma arma de Newby? Tá dando certo. Você faz o que tá dando certo, não é? Fallen. Fallen. Que isso, Fallen? Joga fora, joga fora. Fica só de boa, velho. Fica só de boa. Nem viram, nem viram. Nem viram, nem viram. É. Já tá normalizado. Olha que beleza, que beleza. Que beleza, Ad. Vai pra cima. Pega ele, Ad. Pega ele. Ô, 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 ô. Beleza. Beleza. Aqui é a Spank, minha. Aqui é a Spank. O, o CS, minha. Ele tem a cultura que eu, particularmente, acho um pouco dura, velho. É a cultura... Olha aí que beleza cacerato aqui tá tranquilo que tá tranquilo aqui cara a fúria é isso aí para quem tá perguntando a Gal mas você achou que a fúria ficou boa a mas qual o potencial da fúria para esse semestre como é isso aí a fúria é isso aí rapaziada ó movimentação de ficar olhando os nomes do time da Europa e tirando os caras foi ruim já passando essa fase também faz um tempo essa fase e já vai caindo a casa o Fallen vai de Scout a arte de Zig Zower né e será que o Vini Jack vai avançando parece que vai avançando ali para casinha Opa o arte já pega ali aqui o cacerato vai entrando salve o foi mal aí ó o jornaldíssimo ó ó ó ó passou varado movimentação pulinho foi mal ó ó toma beleza eita o Fallen tentando pôr do sanguíria e é só ele que beleza em limas tranquilo agora agora para o terceiro E aí gostou dos melhores momentos de hoje não se esquece as estatísticas estão aqui para você analisar pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho inscrição e seu like aqui aqui embaixo é muito importante para evolução do canal te vejo no próximo vídeo Oi E aí E aí E aí E aí E aí